A imprensa para divulgar o workshop para as federias que vai ser realizado na próxima quinta-feira. Mas na realidade a reunião vem oposta pela intenção de mostrar a inconstância do setor da região. Eu não posso falar em labores, eu sei falar em confecção e vice-versa. Então é bem, é para uma aproximação, uma cooperação e principalmente um reconhecimento da grandeza do corpo desses dois setores extremamente importantes para a economia regionais. A estimativa é que existam 240 empresas de lavanderias na Grécia. 89 é somente em cada um. Não!